Pra lá, aí na Esquimpa Pra lá aí, oh cara Pra lá aí, mano Derda a esquimpa, derça a esquimpa Eu vou matar esse daqui Vai ser o mal doce Vai morrer, não é? 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 Não, não. O cara não quer saber tudo. Vamos parar. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Vai morrer, meu irmão. Vai morrer. Vamos pegar ele. Vai morrer. Vem, vem. Solta, solta, solta. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. 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 Obrigado.